Muito bem, boa tarde, iniciando o comentário de fechamento nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, quem fala com vocês aqui é o Vlad, como acredito vocês me conheçam, tudo bem com vocês pessoal, espero que sim, trago então as atualizações dentro dos modelos que a gente opera, as atualizações, a gente tem uma atualização só, nenhuma posição nova a ser feita, já de duas atualizações, eu começo pela avaliação do Ibovespa, os principais ativos, em seguida as atualizações, destaques e no terceiro momento eu abro para a interação, então você que acompanha ao vivo sabe que pode interagir conosco no chat que fica logo abaixo, se você puder me dar um feedback de como está a transmissão, áudio e vídeo, eu fico agradecido, embora a princípio está tudo certo. Só um momento Bom, então a princípio tudo ok, obrigado o pessoal aí que me respondeu e deu o feedback, todo mundo Então pessoal, Ibovespa subindo bem hoje, subindo 3%, 3.12%, e nós temos o mercado encontrando aí no curtíssimo prazo a média móvel de 21 períodos, caminha para o teste do fundo anterior, aqui em 48.560 pontos Gritante a maneira como o mercado vai revertendo essa semana Deixando aí um martelo Óbvio que ainda há o pregão de amanhã Para que esse candle aqui do gráfico semanal ganhe então convicção, ganhe peso Embora na semana passada no chat position a gente fez uma leitura da simetria do Ibovespa E acho que vale a pena repetir Porque na segunda-feira Eu meio que fui alvo de chacotas do pessoal Dizendo que a simetria não tinha funcionado e tudo aquilo E agora o mercado vai Provando, né Que nem sempre as coisas acontecem de maneira extremamente Linear Percebam A gente já viu essa simetria, né Que essa perna em verde foi espelhada para cá Que esta perna aqui em azul foi espelhada para cá E que esta perna Que teve Então Quinze semanas Teria sido então espelhada para cá Lembrando que Quinze semanas em relação à semana passada Ou seja No tempo nós estávamos sob um suporte E no preço também Afinal de contas se projetarmos o tamanho Dessa movimentação A partir do respectivo topo Foi onde o mercado parou Mas assim, ó Em cima da agulha, né Semana passada A queda de segunda-feira Chamou a atenção Só um momentinho Chamava atenção Porque o mercado Vinha para baixo do suporte da mínima dos últimos anos Mas agora recuperou E com esse candle de reversão Vai corroborando Então a expectativa é de algum Fundo Nesse patamar de preço Ainda é cedo pelo semanal Para afirmar isso Pelo diário nós já temos Pré-requisitos mínimos Máximas e mínimas já foram formadas Do ponto de vista grafista Ainda também é cedo Para afirmarmos que o mercado mudou a tendência Mas existem outros modelos Que já dizem o seguinte Ibovespa não está mais em tendência de alta Está em tendência de Não está mais em tendência de baixa Está em tendência de alta E esse modelo é o modelo descrito Por um trader americano Chamado Joseph Stowe A propósito eu escrevi um artigo Sobre esse assunto Está no site É um modelo muito simples Modelo binário Onde não existe tendência indefinida O que existe é tendência de alta E tendência de baixa E ponto E como é que funciona esse modelo Um ponto de reversão para alta Acontece quando eu tenho A menor mínima do movimento Acontecendo Eu vou olhar então Esse candle que tem sua menor mínima Como o candle 1 Tá Eu vou olhar o candle subsequente Anterior a ele Que tem uma máxima mais alta E esse vai ser o candle 2 O candle anterior a esse Vai ser o candle 3 Se a máxima do candle 3 For rompida Em candle de fechamento A gente afirma Uau Temos uma tendência De alta consolidada Então a partir da menor mínima Eu procuro o candle anterior Procuro mais um candle A máxima deste É o ponto de inflexão Lembrando Essa aqui não é uma abordagem grafista É uma abordagem diferente A grafista clássica Leva em consideração os zigzags Então essa aqui é uma abordagem mais rápida Que captura mudanças de tendências Mais Sutis Por exemplo Quando que dentro da ótica Do 3 line bar O mercado mudou Para a tendência De Baixa Nesse cenário Nós tínhamos aqui O mercado fazendo A sua maior máxima Então esse aqui seria O candle 1 Né Não Aqui seria o candle 1 Maior máxima O candle Que tinha sua mínima Mais baixa em relação a ele Seria o candle 2 E aqui seria o candle 3 Ou seja Abaixo desta mínima Aqui dos 55 mil pontos Teríamos a mudança de tendência Vamos ver o que o mercado aprontou Ó Percebam que o mercado Foi virar a tendência Dentro dessa Ótica Aqui né Aqui nesse ponto Aqui não houve nenhuma vantagem Né Porque logo Antes o mercado Já tinha feito um pivô de baixo E aí a tendência de baixo Foi instalada Certo Então a gente chama atenção Pra isso Dentro dessa visão O Ibovespa já Vai mudando De tendência Alright No Entraday Tivemos o índice futuro Oferecendo um belíssimo dia De day trades Fácil Bonito de ser operado O mercado não só acionou Aqui o primeiro movimento Na compra Na barra das 10h45 Como também rompeu A zona de resistência Abriu espaço agora Pra buscar a próxima Fica lá na faixa Dos 48h900 O mercado se aproximou lá Inclusive A nossa posição foi feita Realizada em 48h041 Mais tarde Quem foi o responsável Por nos tirar da operação Foi o Hylou Quem operou pela média móvel de 9h Saiu um pouquinho depois Praticamente no mesmo ponto Dentro do ponto de vista de Entraday Um belo pregão O dólar Aqui temos o dólar futuro Que vai marcando topinho No gráfico diário Ainda dentro de uma tendência de alta Mas consolida no topo Tem máximas e mínimas menores Percebam que aqui no caso do dólar A mudança de tendência Pra baixa Se daria com os preços Fechando Abaixo dessa mínima Aqui a maior máxima O candle que tem a mínima Anterior mais baixa É esse E o seguinte é esse Tá Então tá aí o dólar Queda de 1.30 Trabalho numa zona de suporte Que é a faixa dada pelo topo anterior Bom Seguindo Entraday do dólar WDOU 15 O mercado abriu em gap De baixa Hoje não foi um pregão muito simples De ver as movimentações do dólar Dentro da filosofia operada Mas ao pé da letra O mercado teria montado O primeiro movimento Aqui Às 11 horas Acionou mais tarde Ao meio dia RP foi atingida Logo em seguida E mais tarde O mercado voltou Ponto de entrada Então aqui deu pra extrair Alguns pontinhos Pra comprar alguns chicletes Quase nada Vamos lá Bom O juro futuro Em queda hoje Marca um topo Abaixo do topo anterior Então aqui Tecnicamente já há Uma tendência indefinida Tem os topos mais baixos E os fundos mais altos É possível até traçar Um triângulo simétrico Esse afunilamento de preço É a característica Primária de uma tendência indefinida O mercado sai de um viés mais positivo Entra agora numa tendência indefinida Coisa que já estava um pouco desenhada O mercado tinha rompido resistência No começo do mês E passou pra baixo Da resistência rompido Que não é Tão favorável Milho Em queda hoje Depois de seis dias de alta O mercado descansa um pouco Testou a média móvel de nove Como suporte Ela não virou pra baixo Quem tem compra Se é comprado Alvo na faixa dos trinta reais Boi gordo Mesma coisa Trabalhou negativo A par do pregão Recupera no final Tem alta de zero vinte Quem opera por média móvel de nove Tem agora Posição que estiver aberta Lembrando que o boi gerou Várias operações Por modelos diferentes Primeiro a média móvel de nove Depois o ombro Cabeça a ombro Depois o pullback A cabeça Sobre a linha de pescoço E assim Por diante Café Ontem tocou uma zona de suporte A gente até colocou Que seria um sinalzinho de fundo Que foi confirmado hoje Pela superação da máxima Mas é o café O café é muito difícil de operar A gente já falou mil e uma vezes Que ele é cotado em dólar Já testamos 312 modelos diferentes E nenhum é capaz de trazer resultados consistentes Embora dentro da ótica grafista O mercado testou suporte Sugere uma recuperação Após toda essa queda Das últimas semanas O Dow Jones Também marcando fundo No gráfico diário Superando as últimas máximas Percebam que o modelo de virada de tendência No Dow Jones está lá em cima Está longe ainda de acontecer O Dow Jones é outro mercado Que vai deixando aí um candle De livro de reversão Saliento Que ainda é cedo Para lermos o gráfico semanal Temos mais o pregão de amanhã Mas eu gosto desse gráfico É um papel que sugere Retomada da manutenção compradora Deixa eu ver se eu traçar bem bonitinho O meu canal aqui É, faltou um pouquinho Faltou um pouquinho Canal duplicado para baixo O mercado tivesse batido ali Mas não bateu exatamente Então está aí O Dow Jones sugerindo recuperação Confirmando a expectativa de recuperação Melhor dizendo Das operações que tínhamos em aberto Temos algumas atualizações Começo então pelo Metro Leandro Posição que tinha aberto em Even Acabou gerando stop no começo do dia Próximo do começo do dia O mercado ficou mais de 2 minutos Acima do nosso stop intraday O trade foi encerrado Encerrado exatamente a 13h19 Então o trade foi aberto aqui Por correção de a 13h Hoje foi encerrado Também encerramos posição na Gerdau Uma venda que tínhamos em aberto Desde o dia 19 Venda essa realizada no lucro 8% O mercado acionou na abertura Bonito trade Bonita operação encerrada Lembrando que a CSN Já tinha feito isso ontem Perceberam? Comentei até isso ontem Tínhamos várias e várias vendas abertas Petrobras Ciel CSN Gerdau Rumo 13 O mercado aos poucos foi encerrando Na medida em que ele foi mudando Aí a sua direção Então não tem por que O indivíduo que segue o modelo Se preocupar Para onde o mercado vai Se ele tem um modelo consistente O próprio modelo vai encaixando As entradas Na nova condição do mercado Temos também Temos também ajuste de stop para COSAN COSAN então tem stop ajustado Marfrig Posição feita ontem Está dentro Está dentro do modelo Está dentro do modelo No Gain No Gain Posição foi dada ontem Hoje já deu encerramento E não há Nenhuma nova posição Pelo modelo FR2 Certo? Ok? Então é isso Então encerramos posição na STC No lucro Event 3 No loss Gerdau Também no lucro E o resto foi só ajuste De stops E não temos entrada hoje Misa Não tivemos nenhuma nova entrada No dia de hoje Maravilha Como o BISI faz um grande resumo Sua situação no mercado No LS Live No Farol Desculpa Eu vou comentar rapidamente Alguns mercados E FNC Aqui o índice do setor financeiro Que acionou o Triline Bar ontem Inclusive É outro papel muito bonito Que vai deixando Um candle comprador No semanal Em cima De antiga resistência Que agora é a zona de suporte Esse setor Sugere Um retorno Lá para a resistência Dada pela máxima do ano Ok? Gosto muito Do setor bancário Do setor Quem me chama mais atenção Já respondendo aqui O palmeirense Quem me chama mais atenção É a Itube Tanto pela consistência operacional Da empresa Quanto pelo cenário Gráfico A gente tem a Itube Em cima de uma zona de suporte Um retângulo De gráfico semanal Perfeitamente enquadrado Dentro do modelo Dos profissionais liberais Que a gente ensina Nos treinamentos Temos um engolfo de alta Em cima dessa zona Quem usa gráfico ajustado O papel também toca Zona de suporte Dada por antigo Topo histórico Toca LTA Ou seja É um papel que realmente Interessa Essa correção aqui Parece ter sido a nossa onda 4 Olha aí 1, 2, 3 Que já estava traçado Aqui a onda 4 Bem bonito Esse movimento aí De Itaú Deixa eu ver se nós temos aqui Um Pena né Achei que tivéssemos aqui Aquele padrão Conhecido A reversão positiva Aí ficaria mais Limpo de fazer uma avaliação Então Itaú me chama Muita atenção Hoje Itaú subiu 3,5% Testando uma zona de resistência No gráfico diário Que é o topo anterior Não é uma resistência tão forte A resistência mais importante Fica na zona de 30 BBDC4 Também fez o mesmo movimento de alta Testando agora Uma zona de fundo anterior Na faixa de 25 Banco do Brasil Testa também Zona de resistência Então o setor Fez o movimento de alta Testando a zona de resistência De curtíssimo prazo Porém fazendo sinais De reversão Em gráficos maiores Banco do Brasil também Está bem interessante Testando Um ponto de inflexão Dos últimos anos ABCB4 Que foi um papel Que a gente colocou Alguns dias atrás Testando Zona de suporte Prazo maior A gente colocou isso No chat Dia 24 Superou máxima E vai dando O prosseguimento A recuperação Ao seu retorno A média esperado O setor de siderurgia Também se movimentou Muito bem Tivemos BRAP Subindo mais de 10% Engolfando todo mundo Aqui que abriu venda Nos últimos pregões Ou seja Um único pregão Foi capaz De fazer um grande estrago Isso é provado Poucos pregões Se a gente exclui Da base Do Ibovespa São capazes De trazer os retornos Para próximo de zero Se a gente exclui Se eu não me engano As 10 maiores altas Do Ibovespa O retorno histórico Do índice É próximo de zero Incrível Então temos aí A BRAP Fazendo um grande movimento Vale 5 Também faz um movimento Parecido Dá até para ajustar Aqui essa linha De referência Daquele nosso alargamento Que vínhamos acompanhando Quem Acompanhava O alargamento Do semanal Que era esse aqui Que essa semana O mercado Em abertura Teria perdido Em fechamento O mercado Continua dentro Está ali Vale 3 Também Fazendo o mesmo sinal Lembro Que a gente comentou Várias e várias vezes Que a Vale 3 Estava mais forte Que a Vale 5 Hoje subindo 11 Petro 4 Também se movimentando bem Após ter tocado A mínima do ano Perdeu É verdade A mínima do ano E agora volta Para dentro Do suporte Esse é um sinal positivo O mercado perdendo Em falso Uma zona de suporte No semanal Fica lindo Limpo e fácil De observar Isso Aqui Petro 3 Também Tem o mesmo comportamento De papel mais forte Tanto que Petro 3 Nem testou A mínima do ano Lembro que Petro 3 É um papel Que eu tenho Em uma carteira De acumulação De longo prazo BBDC 3 Em relação A BBDC 4 Lame 3 Em relação A Lame 4 Ou seja Parece que as posições Estão sendo feitas Nas ações Ordinárias Nas ações Que recebem Que dão Direito A voto CCRO3 Também fez Uma boa alta Lembro que a gente Comentou esse papel Dentro de um possível Pivô de alta No dia de ontem Não ficou bonito Mas o mercado Respondeu bem Hoje Já encontrou A próxima resistência Está meio truncado Esse gráfico E MAG3 Que vai rompendo A utopia anterior No limite Mas volume Fajuto Isso não nos anima A montar posição Basicamente é isso Acho que fiz um belo resumo Foi um resumo Um pouco mais longo Embora Explicado Pelo movimento Importante Do IBOF Eu preciso dar dois recados Para vocês O primeiro recado É o seguinte Em relação Ao chat De position Do Stormer Amanhã Será um chat De position Especial Por dois motivos O motivo Número um É Que ele acontecerá Em um outro horário Ele acontecerá Em um outro horário Acontecerá Acontecerá Às 19h30 A gente tinha planejado Fazer um horário Mais cedo Mas não fechou Com a agenda Do Stormer Com isso O chat position Então amanhã Será Às 19h30 Todo mundo Foi avisado Por e-mail A gente esperou Um e-mail Avisando toda a base Por que eu estou falando Já do chat position Porque nós temos Um pregão Uma semana Muito relevante Vários sinais Chamando a atenção Que merecem Um Peso Um pouco maior Tá Além do chat position Que está É Agendado Então para amanhã Às 19h30 A gente Eu trago Melhor dizendo Para vocês Uma Condição Especial Que A área De educação Da Leandro Stormer Montou Para o pessoal Comemorando O mês De agosto Então nós temos Um Cupom Que Oferece Mais de 40% Ou melhor 40% De desconto Sobre toda A loja Leandro Stormer Então se Faltava Alguma desculpa Para Aumentar Sua coleção Dos nossos Cursos Tá Essa condição É Agora Até o dia 31 Então usando o cupom SD Underline Stormer Na realidade Quem botou peso Para esse desconto Sair Foi o Stormer E Essa condição Especial Está sendo Colocada SD Underline Stormer É o nome Do pacote Certo Eu vou Pacote Não Do Cupom Certo Então fica aí As dicas E recados E agora sim Vamos interagir O David O David Aqui disse Que O Bradesco Vai ganhar Muita grana Com a incorporação Do HSBC Também acho Mônica Pediu para gravar O chat Position Pode ficar Tranquila Será gravado Mônica Como sempre Vai estar disponível Mais tarde No nosso canal Do Youtube Ou no nosso site Cissa Pede avaliação De rumo 3 Corrigiu 50% Do movimento Quando você Pensaria em Novas vendas Bom Rumo 3 No gráfico diário Inclusive Foi um papel Que a gente fez Uma venda Uma bela venda Esse mês Uma das melhores Vendas do mês Porque a RP Em relação Ao ponto de entrada Ofereceu 18% De ganho E agora o mercado Está corrigindo A última perna A última perna É essa Tá E De fato O mercado Já encontrou A retração De 50% No preço A última perna De queda Teve 7 dias O mercado Corrigiu 3 dias Está praticamente 50% Eu particularmente Cissa Procuraria por venda Se o mercado Deixasse um candle Vendedor Aqui nessa zona De preços Se eu fosse um robô Porém eu não sou um robô Eu sou omitido Eu gosto de avaliar o gráfico Eu gosto de opinar Eu gosto de escolher Entre aspas Os melhores sinais E eu vejo A rumo 3 Deixando um candle De reversão Um piercing pattern No semanal E eu não fico nem um pouco Animado Em buscar venda Com esse piercing pattern Em conjunto Com o fechou fora Fechou dentro Um candle De semanal Que tem uma distância De 34% Em relação A média Eu realmente Não fico muito animado Em procurar essa venda Tá Eu procuraria por vendas E novas congestões E fundos perdidos Não fico animado Mesmo que amanhã O mercado faça Um candle De reversão Aqui Eu sinceramente Vou acompanhar O Gustavo Codesso Diz o seguinte Flávio Quais são os pontos De Fibo Que você usa Para ter os pontos De RP E stop No método Leandro Pois eu não estou Seguindo Os mesmos pontos Não estou conseguindo Os mesmos pontos Poderia mostrar O meu índice Hoje por favor Claro Gustavo Nosso curso Eu tenho Eu fiz uma apostila E essa apostila Ela dá o passo a passo O que cada coisa Significa cada coisa O que cada coisa Significa Então por exemplo Hoje tínhamos O primeiro movimento Eu uso As seguintes Retrações de Fibo São elas 0 50% 100 E 150 E 150 Ok O que cada uma Significa O 0 É o meu stop É onde eu vou Posicionar o meu stop Planejado 100% É o meu ponto de entrada Então eu vou arrastar Do meu stop Até o meu ponto de entrada A minha segunda Entrada planejada É O meio do caminho Entre o stop E o ponto de entrada Concorda comigo? Se o meu stop É 0 E o ponto de entrada É 100 Onde é o meio do caminho É 50% Então stop Ponte de entrada 2 Posição número 1 Posição inicial A realização parcial A realização parcial Ela é o que? Ela é a distância Do preço médio Até o stop Projetado para cima Pergunto Onde está meu preço médio O preço médio Não é O meio do caminho Entre 100% E 50% Ou seja O meu preço médio É 75 Concorda comigo? Perfeito Se A minha RP É a distância Do preço médio Até o stop Projetada para cima Então Preço médio Projetado para cima Eu tenho 150 Então essa é a lógica De eu utilizar 0 50 100 E 150 Aqui está meu stop Aqui é a posição 2 Aqui é a posição 1 Aqui é a minha RP É só uma manha É uma manhazinha Por exemplo No dia de hoje Eu tinha o mercado Rompendo aqui O primeiro movimento Uma volatilidade De 4.94 Ou seja O meu stop Devia estar afastado Aqui no mínimo 1% Vamos arredondar 20% da volatilidade Se fosse aqui 5% 20% disso daria 1% Se eu posicionar o stop Abaixo da mínima do dia Eu tenho 1,60 de stop E se é um stop curto Ou não Não É um stop razoável Um stop bom Ou seja Se eu clicar aqui Esse aqui vai ser meu ponto de stop Eu arrasto até meu ponto de entrada E eu tenho ali Automaticamente projetado Ponto de entrada 1 Ponto de entrada 2 Que é o meio do caminho Entre o stop O stop está aqui E a RP Está lá em cima Então é muito mais fácil Não precisa ficar calculando E quebrando a cabeça Certo? Ficou claro, Gustavo? Mais detalhes A gente passa no curso Ai, ai, vamos lá Seguindo Feito, Gustavo Vlad, poderia avaliar a formação De um pivô de alta Na EQTL? Claro EQTL 3 Aí está ela Muito bem Isso é um pivô de alta Se de fato o mercado Fechar acima do topo anterior Em 36 Por que um pivô de alta? Porque o mercado Vinha fazendo zigzags descendentes Esse pivô Quebra a sequência De zigzags descendentes Essa tendência de baixa Aqui que trouxe os preços Para a LTA De prazo maior Concorda? Se isso aqui era uma 1 Isso era uma 2 Essa onda grande aqui Provavelmente é onda 3 Se isso aqui é a 3 Isso aqui era a 4 E quem estaria dando início A partir do rompendo Aquele pivô Seria a senhora onda 5 Então é um pivô de alta sim O ideal seria Que o mercado Não rompesse amanhã Por exemplo Porque o mercado Já está um pouquinho esticado Já seria o quarto dia De alta consecutiva E não é tranquilo Fazer isso Comprar depois De 4 dias de alta Muito bem Bom RADL é a solicitação Do patines Então vou dar uma olhada Aqui Raia drogazil Esse é um papel Que ainda está em tendência De baixa Zigzags estão Em queda No diário O mercado não tocou Exatamente uma zona De suporte Esse aqui é o gráfico Não ajustado A média móvel de 21 Virada para baixo A média móvel de 50 Já cruzou com a média móvel de 21 Ou seja Por hora Eu não vejo motivo Para compras Nesse papel No diário O cara que trabalha Como position Aí a história é outra O cara está vendo A média tocando Os preços tocarem A média móvel de 21 Que é essa linha vermelha Superação da máxima Dessa semana Na semana que vem É um Outro papel Que gera entrada Dentro dessa abordagem De ponto contínuo Muito bem Bom Eu vou estender um pouquinho mais Porque eu fiz uma Eu fiz uma introdução bem longa Então eu vou seguir um pouquinho mais Depois de já estar no meu horário Mark Diz o Mark Vlad Na sua opinião Qual a melhor ação para comprar E Para comprar e vender a opção E ganhar a taxa para setembro Vale, Petro ou Itube Bom Mark Existem alguns modelos Para se trabalhar A compra de taxa Para montagem De operação de taxa O que é uma operação de taxa? Comprar o papel e vender a opção Com o intuito de ser exercido No momento eu não vejo Nenhum papel perfeitamente Enquadrado para isso Por dois motivos Eu não vejo papel Em nenhum ponto gráfico Gritante E tampouco O tempo ideal Para uma exposição sadia Ainda faltam 16 dias Eu gosto de buscar operações de taxa Acima Melhor Quando eu tenho menos de 10 dias Para o vencimento E eu julgo Uma operação de taxa Interessante Quando eu tenho Uma opção com delta Acima de 70% Me oferecendo Mais de 3 vezes O CDI Então para mim A taxa boa É uma opção Que tem a delta Acima de 70% Me oferecendo Mais de 3 vezes O CDI do período Simples assim Então eu espero Vamos ver 10 dias Quando é que vai fechar 10 dias aqui A partir do dia 7 Eu começo a procurar Operação de taxa Quanto menos tempo Ficar exposto Melhor Que não adianta eu montar Uma operação de taxa Para 20 dias No papel No papel que está Agosto Agosto costumava ser Um mês de alta Volatilidade O mercado fez isso Como você vê A volatilidade No Profit Você tem como verificar Também no XP Pro Tem Bem fácil Só que ela está Posicionada Num Lugar meio estranho O pessoal que fez o gráfico Eu acho que não Não entendia Não sabia muito bem O que é a volatilidade Vou botar aqui o gráfico Da Vale 5 Então está aí o gráfico Da Vale Vou lá em estudos Momento Volatilidade histórica Períodos 21 252 barras Ok Então aqui está a volatilidade Volatilidade da Vale Então 52% 0,52 Porque eles não multiplicam Por 100 Então é 52% Se eu quiser colocar Média em cima da volatilidade Vou lá em tendência Média aritmética Coloco a média de 21% Por exemplo Seleciono aqui A cor vermelha E aqui na fonte Eu coloco HV Que é High Volatility Historical Volatility E aqui está a média Então a média da volatilidade É 43% E a volatilidade da Vale 52% Ok Eu posso clicar Duas vezes aqui no gráfico Vim em legenda Aumentar precisão Vou botar lá 4 Barro 4 casas Aí eu vejo Que a volatilidade da Vale É 52,3% E a média 42,81% Fiz tudo isso O que eu tenho que fazer? Salvar Então o modelo personalizado Salvar Modelo padrão Aí eu vou lá em Petrobras Por exemplo Vou apagar aqui A volatilidade E vou colocar em Aplicar modelo padrão Bem Está ali a volatilidade histórica Com a sua média Bonitinha Muito bem Agora acho que já conversamos bastante Precisa encerrar Amanhã Eu não venho Não vou estar disponível Mas o Busy E o Storm Estarão prontos Para conversar com vocês Lembrem Chat Position Então amanhã Às 19h30 Quem não puder assistir Vai ter a gravação Certeza que vocês vão Gostar Um abraço a todos E até mais